Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a StarSect aqui no canal do Aki, lembrando que essa série eu estou gravando ela inteira basicamente em lives, tá aqui na plataforma host, o link tá na descrição, vem pra cá, me segue, faço lives geralmente nas sextas e sábados a partir das 19h, outras lives esporádicas que eu aviso no Discord, então me segue, participa do Discord lá também, o link também tá na descrição, tá galera? Galera, é o seguinte, o último episódio foi desastroso, eu perdi muita nave, perdi duas naves, perdi muito dinheiro nessa brincadeira, perdi exatamente a Dominator que eu rodei o sistema inteiro procurando por uma nave tanque, peguei o tanque e o tanque morreu, foi isso que aconteceu na primeira batalha dela, só que tem males que vem para bem, né galera? Porque olha só o que eu achei aqui, olha que maravilha isso aqui, galera, eu achei aqui uma Eagle, tá vendo? E não contente, eu também achei uma Mora, que é uma Carrier, não é a melhor, não é a Carrier que eu queria exatamente, mas vai servir, tá? Ela é uma Carrier que tem bastante dano e tal, ela consegue se defender e tudo mais, mas vai servir, tá? Então eu vou comprar essas duas naves, eu vou com a Eagle aqui, vamos comprar ela, vamos dar buy, beleza? Vamos no Black Market aqui, comprar a Mora, pagar 158 mil aqui, uau, muita grana, beleza, então as duas estão compradas e outra nave que eu poderia comprar também seria esse Monitor, o Monitor é muito forte, galera, ele é uma nave muito rápida e ele tem um escudo que nada passa por ele, certo? Então ele enche muitas paciências, os patová da galera, ele é uma nave bem decente para se ter isso, eu não sei se eu vou comprar ele agora, vamos fazer o refit aqui nas naves, vou fazer aqui rapidinho, galera, eu esqueci que eu não estou carregando arma, tá? Então deixa esses caras aí por enquanto, vamos na Cargo aqui, porque eu quero comprar algumas coisas para vender, se eu não me engano, Don't Mess Goods, eu vendo aqui do lado, uau, dá muita grana, isso aqui 7 para, isso aqui está 24 aqui, isso aqui não está valendo a pena, isso aqui também não está valendo a pena, food, food de 9 para 27, uou, vai tudo, onde eu vendo isso aqui mesmo? Hello there, seja bem-vindo, senhores, rock, muito obrigado pelo fórum, meu querido, em imã eu vendo, isso aqui eu vendo em imã, não, eu vendo em tudo, que é lá do outro lado do universo, deixa eu ver isso aqui, galera, é, Don't Mess Goods que a gente vai ter que levar, porque eu vou vender um pouco de supply lá em Kumari, certo? Lá para achar o Sedon, inclusive quando está o supply aqui, vamos pegar eles para vender, supply dá um pouco mais de grana, eu comprei do mercado normal, obviamente, porque eu sou uma mula, e agora, bom, aqui também não Então, tudo bem, deixa eu pegar esse combustível aqui também, pega aí, beleza, vamos gastar essa grana aqui, e eu também vou levar alguns Domestic Goods, porque eu também vou vender lá em Kumari, tá? Lá para a Liga Persa, então, deixa eu pegar o que dá aqui, o que dá é isso, aparentemente é, 15 mil, é, isso aqui quase não vai dar dinheiro, mas tudo bem, vamos para lá, beleza, e antes de, de fato, ir para esses lugares, galera, Eu vou dar uma passada ali para eu refitar essa nave, tá? Se não me engano, minhas coisas estão aqui em corvos, então, vamos lá na base, a base é essa, let's go, só vamos, e é isso Ok, galera, olha só, nós decidimos optar por algumas coisas aqui na Eagle, tá? A Eagle, ela está cheia de point defense, ela está cheia de point defense e algumas armas de muita longa distância Por quê? Basicamente, eu quero que ela escolte a Conquest e cuide dos mísseis e das outras coisas que vai vir para a Conquest, basicamente, eu quero que ela faça isso, torna ela uma nave tanque, tá? Nós testamos outras builds que pareciam mais interessantes, principalmente quando se tratava de um X1, ela contra algumas outras naves, mas eu decidi colocar ela de long range, com muita armadura e com muito point defense para escoltar a Conquest, desde que a Conquest faz dano Já a Mora, nós colocamos aqui um Piranha Bomber e dois Borat Sword Half Fighter, e ela vai ser uma destruidora de shield, galera, tá? A Mora vai ser uma destruidora de shield Eu não coloquei nada mais aqui nela ainda, porque eu tenho que gastar meus pontos e eu quero ir para a Doca, porque tem coisas aqui que eu não consigo colocar, a não ser que eu esteja na Doca, tá? Então, a gente vai ir para a Doca primeiro, e lá nós vamos decidir o que nós vamos colocar de fato, tá? Contudo, antes de ir para a Doca, qualquer coisa desse tipo, eu vou ir vender algumas coisas aqui em Chalcedon, né? A gente consegue vender, e eu preciso de Crew também, se estiver barato em algum lugar, seria interessante Crew tem lá em Chalcedon, inclusive Tá bom, então, let's go, vamos para a Kumari, deixa eu achar esse sistema, que eu não me lembro onde ele fica, tá aqui Beleza, e eu tenho que vir aqui, beleza Ok, marcado com sucesso, let's go, guys Ok, galera, chegamos aqui, vamos fazer o que a gente tem que fazer Primeira coisa é vender um pouco What? Não, você tá comprando barato isso aí Pera, o Supply não era para você? Ah, não, é para Chalcedon, ok Isso aqui é para você Também não é, é para o Persan League Por que eu vim nesses caras aqui, galera? Alguém me explica? Galera, eu vim para o planeta errado, tá? Não era aqui que eu queria negociar Mas eu achei uma coisa maravilhosa aqui, ó Que é esse High Intensity Laser Que dá dano a longa distância em armadura Definitivamente nós queríamos isso Deixa eu ver isso aqui Hum, Room Integrity O que é isso? Talon, ok Não, Talon a gente já tem Assault Package Isso aqui é bem decente, hein Porque aumenta a integridade de Room Aumenta a armadura E aumenta a capacidade de fluxo Uau, eu quero isso aqui também, pô Tá zoando? Que é maravilhoso O que tem aqui no mercado aberto? Assault Package Que é o que eu já li Acabei de ler Isso aqui é Brotsword LPC Que em particular nós queremos, né? Tem 7 aqui Meu Deus, muito caro Deixa pra lá Deixa pra lá Deixa eu ver se tem alguma coisa Pra gente comercializar aqui, galera Um segundo Galera, agora eu equipei ela Com os modos corretos, tá? Eu coloquei mais armadura nela Ela tá com 1600 de armadura É praticamente uma Conquest, tá? Uma Conquest não É praticamente uma Dominator, tá? Na verdade ela tem mais escudo Que a Dominator Eu coloquei Hardened Shield Que deixa o escudo dela Mais forte ainda E em particular Eu ainda adicionei aqui Dedicated Target Core Que aumenta a distância Que ela consegue atacar Coloquei Armored Armored Weapon Mounts, tá? Que deixa as armas mais fortes, tá? Mais difíceis de serem destruídas Contudo Ela tem uma penalidade aqui Na velocidade que as torres Que as turrets dela giram Só que eu coloquei Advanced Turrets Giros Ou Giros, não sei Justamente pra que ela fique Mais rápida pra girar as torres Vamos testar, galera Vamos testar contra um lançador De míssil aqui Vamos ver o que que vai rolar, tá? Vamos ver se vai ficar bom Contra um lançador de míssil Um lançador de míssil forte, né? Vamos ver aqui Vamos ver se ela vai conseguir Dar uma segurada E depois a gente pode Tá top 820, né? 820 é bem o pé Ok Nada demais ainda, né? Segura ok Mas não é tipo Uau Pena que ela não consegue Dar dano Pena que ela não consegue Dar dano em armadura Se conseguisse Seria maravilhoso Mas pelo menos Ela tá cumprindo bem O papel dela aqui Não tá sendo trucidada Pelo Pelos míssiles Eu vi aquele míssil Quase chegando lá, hein, galera Eu vi, hein? Beleza Tô satisfeito E principalmente, galera Ela é pra ser uma Anti-Carrier, né? Vamos ver ela aqui Contra duas Carriers Como que vai ficar Porque, né? No último episódio Vocês viram o que aconteceu Com a gente Lutando contra Carriers, galera Vamos ver se vai rolar Aqui, se vai ficar bonito O negócio Uau É muito dano, né, galera? Esses Carriers Dão muito dano Olha isso Totalmente ao pé Meu Deus do céu Bastante dissipação de fluxo Em teoria Ela vai sair de combate Ela vai Ficar sobrecarregada Muito mais difícil Por causa do Do mod Que a gente colocou De shield pra ela Tá? Então Por enquanto Tá tranquilo Com certeza Essas duas Carriers Aqui Ela não consegue destruir Isso Não é o objetivo dela A gente não quer Que ela destrua a Carrier A gente só quer Aquela Scout Muito bem a Contras Principalmente contra Aéreos no geral Então Basicamente é isso Porque ela seja forte Também Que ela não seja destruída Tão facilmente Por isso Os 1600 De armadura, galera Então tá maravilhoso, tá? Maravilhoso Aqui eu achei Uma excelente arma Aqui Vai servir muito Quando a gente pegar Uma Paragon E além disso, galera Eu quero distribuir Meus pontos Minhas skill points Aqui Eu estou com 3 skill points Eu tava dando uma olhada Aqui, tá? Isso aqui É maravilhoso Porque a gente Vai fazer agora Por quê? Porque isso aqui Vai me ajudar A fazer raids E eu não sei Se vocês se lembram A gente consegue Muito recurso Fazendo raids, tá? Então eu vou Pegar isso aqui É o único benefício Que ele vai trazer Pra mim agora Além disso Isso aqui também É maravilhoso Justamente porque Me dá Uma certa velocidade De reparo Quando eu estiver Fora de combate E também Me dá uma chance De reparar O meu casco Sem gastar nada Então isso significa O que? Economizar grana Que é justamente O que a gente quer Em teoria Isso aqui é melhor? Em teoria Eu sinceramente Não tenho certeza Vamos pegar isso aqui E o último ponto Ali que a gente tem Tá? Nós Não queremos usar Eu acho Vamos dar uma segurada Aqui E depois a gente vai ver O que nós vamos fazer Tá, galera? Então confirme isso aqui Por enquanto Eventualmente Nós vamos colocar pontos Nessas coisas aqui Eu só não sei No que ainda, tá? Ok, galera Agora sim Nós vamos fazer O comércio Que nós Não, sai pra lá Pronto Agora ele vai deixar Eu vou fazer negócio Com ele aqui O cara não gosta muito de mim Não sei por que Eu nunca fiz nada com ele Umas armas interessantes aqui Mas eu juro Que eu não vou comprar Mais armas Com exceção Dessas coisinhas aqui Oh, God Isso aqui é muito caro Pior que eu quero, galera Ah, por que Que esse jogo Faz isso comigo Deixa pra lá Eu juro que eu não vou Comprar, galera Vamos vender só Agora é só vender Vamos vender aqui Um monte Milão Vende mil, hein? Por 167 cada Ok Em teoria você paga Quanto? 175 Vendendo por 167 Tá justo, né? Tá justo Mas ainda falta 500 Aqui Vamos vender mais 500 Então Por aí a gente busca mais, galera Mais 500 lá Beleza 160 Tranquilo 240 mil Beleza Vendido no lugar certo, né? Ufa Além disso Eu quero Eu preciso de pessoas Quantas pessoas eu preciso? Umas 300 Certo? É, na verdade Até mais 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 50 pessoas Aí vai Mais? Acho que mais Porque agora a gente tem Fighters Fighters Consome um monte De pessoas Pegar mais 25 Aqui Pronto Tá bom Confirma aí E agora, galera Deixa eu ver o que daria Para fazer negócio Aqui um segundo Ok, galera Comércio feito O que eu fiz aqui? Eu vendi um monte de supply Tipo, muito supply E além disso Eu Comprei algumas coisas aqui Que eventualmente Nós vamos precisar Eu poderia comprar Mais Nesses Tá um Vem 54k Vamos comprar, né, galera Vamos comprar Porque É a chance Oh, God Tá bom Vamos comprar Beleza E eu tenho espaço No cargo E eu posso começar Aí fazer alguma missão Vamos pegar alguma missão Agora E vamos fazer isso Tá, galera Deixa eu ver aqui Se tem alguém Que a gente quer contratar Não tem ninguém Beleza Então é isso Let's go Galera, é o seguinte Eu vim nesse sistema Aqui agora Tá Pegar um pouco de supply E tudo mais E agora eu estou Muito afim De fazer essa missão Aqui Essa mulher Que, pelo amor de Deus Não é possível Que eu vou apanhar Isso aqui Quer dizer Sempre é possível Mas não é possível Entendeu Ela tá Escondida Perto de um gigante De gelo Aqui nesse sistema Então vamos pra lá Ah, eu não explorei lá Sério Eu explorei esse Mas não aquele outro Não Eu explorei aquele Black hole sim Certo Eu acho que eu tinha explorado Não explorei não Ah, explorei sim Explorei sim Então vamos pra cá Pronto Ok Só vamos Chegando lá Vamos conversar Com aquela mulher lá E é isso Ok galera A gente tá chegando Aqui no lugar Vamos going dark Aqui só pra A gente já não cair Sendo destroçados Descendo Hum O cara deveria Tá por aqui Certo Deveria Vamos fazer um Burst de sensor Ah, e aí migão E aí migão E aí migão E aí migão Vem cá Não corre não Corre não Que a raiva aumenta Não corre que a raiva aumenta Ai ai Tá bom Pera Não What Não Por que que eu cliquei nisso Why Por que galera Por que raio de motivo Eu cliquei errado Tá bom Agora vai né Ah Tá Os caras tão fugindo Que não é exatamente O que eu gostaria Vamos perseguir os caras Vamos Vamos Tomar o comando Isso aqui Não Cadê Pronto Quem Vai você Vai você Eu tenho outra nave rápida Eu acho que a resposta é não Tá Eu acho que a resposta é não Vamos deixar só essas duas naves Irem E pra mim tá ótimo E vai ser isso Full assault Só vai Let's go guys Vamos ver o que vai rolar aqui galera Ok galera Na verdade foi bem rápido Destruir uma Pra de chegar Agora vamos ver se a gente vai conseguir pegar outra ali Vamos ver Ok galera Eles vão conseguir bater em retirada Tá vendo Eu vou ter que continuar perseguindo eles Porque Enfim Não deu pra Pegar ele aqui Então Vamos pegar o que der Beleza Praticamente nada Continua E vamos continuar perseguindo ele Porque senão a gente não cumpre a missão Beleza Beleza Pegamos de novo Vai aí Bora E Sei lá Vai só a falcon agora Deploy E você vai direto Nele Vamos ver se assim vai rolar Galera Let's go Só vai Talvez não seja uma boa ideia Porque eu vou ficar tomando dano por trás aqui Essa nave aqui é lenta Ela não vai conseguir Deixa eu destruir isso aqui então Vai E a gente vai ter que perseguir de novo Yes Boa maca Vamos de novo galera Vamos até A gente conseguir Persegue aí Vamos pegar o comando E vamos colocar só a pirata agora Agora vai Agora vai galera Agora vai Agora vai ser lindo Olha lá Aí sim Isso é nave de verdade Vai Olha galera Ela resolveu encarar Olha Muito bem que ela é um comandante nível 5 né Contra a minha nave sem comandante Ela resolveu encarar E sabe o que é o pior? Ela tá ganhando Isso que é o pior galera O pior é ela estar ganhando Ok Mas já era né Se deu mal Beleza Como pode um cargueiro de ré Mais rápido que uma fuck nave de ataque Tipo isso Isso Pega a distância Não tá fugindo mesmo Boa ideia Cara Pelo amor de Deus Só mete bala aí Tá zoando Pronto É Não é tão difícil assim O assalte Salvamos Acho que não tem mais nada né Beleza Então agora a gente cumpriu o objetivo Vamos pegar isso aqui Vamos embora E basicamente é isso galera Galera Agora Eu estou nesse buraco negro aqui E eu estou pensando em vir aqui ó Procurar essa base pirata tá Porque Por mais que eu não consiga Destruir ela Não vou conseguir cumprir a missão exatamente Mas eu vou conseguir fazer raid nela Que vai me render muito recurso Tá galera Então Vamos lá tentar fazer isso né O meu único problema É se essa base Ela estiver muito cheia de naves ao redor Tomara que não esteja Mas vamos pra lá tá Deixa eu ver onde você tá Onde você tá? Não entendi Estabeleceu uma base Em Gamma Shield É É aqui mesmo né Beleza Então vamos pra lá Let's go galera Só vamos Vamos ver o que vai rolar aqui Ok galera A gente tá chegando aqui Deixa eu ativar o modo escondido aqui Vamos explorar esse sistema Tá Pula lá É nóis Vamos ver essas piratinhas aqui Hello there Vamos dar uma pingadinha aqui 3 Beleza Pingou Coisas lá embaixo né Aparecendo Going dark Vamos ver se a gente acha alguma coisa Indecente aqui galera 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 Achei um probe aqui Tá Vou nele Vamos ver se a gente acha alguma coisa decente Vamos explorar Oh crap Defesas automáticas Oh no Vamos engajar com essas defesas Let's go Ok galera Aparentemente vai ser uma batalha fácil aqui Aparentemente Nunca se sabe né O que que a IA com a Compush pode aprontar Mais defesas destruídas com sucesso Tem mais um ali embaixo ainda Não Foi tudo Beleza Pega aí o que que tem pra pegar Basicamente nada Pega tudo aí Let's go Vamos continuar investigando aqui Peguei uma localização de uma nave Interessante O que mais que tem aqui Faz o salve de operations aí Uh Voláteis É Nada Yes Vamos sair daqui Pra gente não queimar E vamos atrás do que a gente tava atrás ali já galera Oh god Oh god Oh god Primeiro a gente vê o que que os caras tem pra vender Certo galera Depois a gente vê o resto Tá Ah Esse Esse lançador aqui é bom Pra espalhar muita coisa no ar Tá Não é tão ruim esse lançador de míssel Grande que não Mas aparentemente nada interessa Acho que drogas tá barato É Basicamente drogas Que isso Hum One defense weapons Honorable habilidade Acho que isso aqui eu já sei né Acho que já sei Deixa eu olhar no mercado aberto Você tem armas diferentes Que vale a pena Aparentemente não Então beleza Vamos olhar o que que eles estão vendendo aqui De naves também Vai que tem alguma nave decente aqui galera Aparentemente não é Não é hoje Beleza Então vamos voltar pra cá Vamos sair Vamos considerar nossas operações militares Oh no Tem alguns piratas ao redor Eu não consigo fazer o que eu preciso fazer Ah Vamos ver o que que a gente faz aqui então galera Um segundo Ok galera Consegui engajar com as naves somente Tirando a estação Que era um dos objetivos É Infelizmente tinha muita nave Mas acho que dá Vamos engajar com esses caras Vamos continuar aqui Vamos levar toda Nossa frotinha aqui Vamos dar Deproi Deproi E agora vamos fazer direito né galera Vamos fazer direito aqui Você acompanha esse cara Você acompanha Esse cara também Você acompanha esse cara E basicamente é isso Certo Beleza Bora Vai ser overkill Será Já te falei A IA tá mais esperta Galera Olha a nossa Eagle Em ação aqui Galera Tá maravilhoso É Isso aqui Eu tirei O Coisa automática Você não tirei Não tirei não Ok Ele acabou De atacar um monte De míssel Na Na Conquest E nada chegou Porque a A nossa Eagle Ela Tancou tudo Com os points de defesa Então tá maravilhosa A estratégia Que é exatamente Como a gente queria Tá galera Querendo ou não Ela tá decente também Pra causar dano Então maravilhoso Maravilhoso Era mais ou menos Isso que a gente queria Cara O que você tá fazendo Ali na frente What the fuck What the fuck Volta Recua Tá zoando Tá zoando né Famosa nave zoeira Isso Bate cabelo Isso galera Boa Isso Exatamente o que a gente queria Eu vou perder A minha Carrier Já no primeiro combate Galera Aí é um jogador Aí é um jogador Sim Alguém ajuda a Carrier Por favor Tipo Ela tanca Mas não tanto Beleza Menos alguns Destruídos A Carrier Tá tendo Grandes Problemas Cara Pelo amor de Deus Tá zoando Cadê Eu não consigo clicar nela Aqui Beleza Por favor Sai daí Por favor Sai Você não tá Numa posição decente Você tá caçando Esse cara Deveria matar Esses Você deveria Vire engajar Aqui Pronto Faz isso Porque daí a gente Tenta dar suporte Aqui pra nossa Carrier Pra não ser destruída Vamos ver se isso vai rolar Galera Ok Aparentemente funcionou Aqui o que a gente fez Mandei a Carrier voltar Carrier fica aqui ao redor Da Da Compact Corredor da Compact Que vai dar certo Corredor da Compact Que é o melhor Lugar que você fica Cara A e A Tá muito A pé Menos um Beleza Destruído Com sucesso Uma Navezinha Dessa Com Comandante Nível 2 Fala sério Zoando Eu vi Eu vi Isso aqui Overloaded Total Vamos ver Aqui galera Ok galera Menos um aqui Beleza Já foi E acho que acabou Né Não Ainda tem Algumas ali embaixo Ok Não sei se vai dar Pra pegar elas Mas vamos lá Deixa eu dar Um assalto Só vai galera Só vai Só vamos Menos uma Cadê a outra? Tá ali Virou hein Corre gritando Olha o desespero Ai meu Deus Tem uma frota Vindo Ai Deu ruim né Didi Ok galera Tem uma nave aqui Pra eu recuperar Mas tipo Definitivamente Não vale a pena Vamos só pegar O que der Pra eu pegar aqui Algumas armas Inúteis Mas é isso Pega tudo aí Boa Perfeito O que a gente queria Fazer era isso E agora Vamos aqui Considerar Nossas opções Militares Ainda tem cara Aqui atrás Não é possível Deixa eu tentar Ver o que tem Aqui galera O que é? Por que eu não consigo pegar? Tá Isso aqui ainda conta? Sério? Não é possível Beleza Sai pra longe Volta aqui Bati no asteroide Obviamente Agora sim Agora sim Vamos fazer uma raid aqui Beleza Eu quero Simplesmente Tentar pegar Alguma coisa Ok galera Vamos ver o que a gente Quer aqui Parece que tem Bastante supply 900 supply Parece interessante Isso aqui Não é tão interessante Domestic goods Não daria tanta grana Organics Também não Fuel Também não Food Também não Equipamento Também não rola Vamos pegar né galera Como sempre Supply Certo É isso Seleciona aí Faz a raid Beleza Gastei 3 marines aqui Maravilhoso Relação ficou ruim com os caras 800 supply Beleza Valeu a pena Aí compensou Aí já compensou a vinda aqui Entendeu galera Vamos conversar aqui O cara não quer falar comigo Beleza Poderia lançar outra raid Não Poderia engajar com isso aqui Talvez Galera Infelizmente Eu consegui engajar Numa batalha gigantesca aqui Tipo Tem 800 mil Naves contra eu agora Tô tentando Dar uma segurada aqui Vamos ver o que vai rolar Tá Vamos ver se vai rolar aqui Ok galera A gente tá indo até bem Aqui agora As naves estão conseguindo Fazer um Um belo trabalho aqui Em particular A Eagle Ela realmente tá dando Aquele suporte Que a gente queria né Praticamente Nenhum nisso Chegou na confus Praticamente Nenhum Então a gente tá indo bem E Nossos inimigos aqui Não tão aguentando também Ao bater Nada difícil pra eles Então Meio que já era aqui Ah Virar as costas aqui Não é exatamente A melhor opção Esse aqui já era Aparentemente Não é possível Que ele vai aguentar Faz sentido nenhum Menos um Perfeito A gente tem um Reckless Apesar de não ter Ninguém pilotando a Moura Mas aparentemente Ela é bem Reckless Ela simplesmente Só vai Ela entra no modo Só vai Quando você vê Ela só foi Menos um Outro aqui embaixo E agora só falta você Né É Agora só falta você Meu querido Agora corre gritando Corre gritando Que a Moura tá atrás Corre gritando Que a Moura tá vindo Ai Muito bom Galera Os míssilzinhos Lá No motor Ah não Foi Foi quase É A coisa tá feia agora Ok galera Infelizmente a Falcon Fugiu Tá ok Não vou correr Atrás deles não Vamos ver o que dá Pra recuperar aqui Rocket Cruiser Vamos ver o que ele Estragou Flight Deck Deck Ok Malfunction Cones Ok Structural Damage Que diminui bastante A integridade de Hull dele Hum É de se considerar Galera Tô achando que eu vou Tentar recuperar Essa Nave aqui Principalmente Porque nós vamos Justamente lutar Contra a base Dos piratas Agora né Aqui não veio nada De exatamente Decente Mas isso tá ok O que você tá fazendo Tá correndo né Esse cara que veio Esse cara que foi Que veio pra cima De mim Vamos ver o que dá Pra fazer aqui Agora Ok galera Hora de tentar Pegar a base Tá Aqui tá ruim Oh god Sai pra lá E galera Infelizmente eu vou ter Que combater Esses caras aqui Então let's go Move to engage Deixa eu engajar Com esses caras Essa aqui já foi Menos uma Só faltam 800 Galera Quase perdi a Moura De novo Tá Ela sinceramente É mais reckless Do que ela Eu acho que eu nunca vi Vamos ver se a gente Consegue segurar Aqui agora Agora A concorce Tá tankando Onde ela Deveria Tancar A Moura Tá brigando Com o cara Que ela não Deveria brigar E tem uma falca Aqui enchendo o saco Beleza Por enquanto é isso Ok galera Destruímos As principais naves Agora Agora Basicamente É full assault Só vai Tentar não perder Mais nada Aqui Mas Acho que nem dá Acho que tem uma Lá em cima ainda Fugindo né Correndo e gritando Vamos lá Tentar pegar ela Galera Não sei se vai ser possível Talvez seja É Sorry Mas não deu né As navezinhas Estão em cima dela Lá Já era Didinho Certo Beleza Galera Sobrou a falcom pirata E sobrou essa aqui Tá Eu acho que vou pegar as duas Vamos recuperar aqui Eu acho que vou pegar as duas E vou colocar Essa de multiple Vamos tentar fazer isso Aqui a gente pega aqui Beleza Nada demais Tranquilo E agora Vamos aqui no O negócio Você fica de multiple Talvez eu tenha que colocar Mais alguma coisa de multiple Galera Let us see Ok galera O que que eu fiz aqui Eu peguei as naves Eu tive que colocar Várias naves de multiple Porque eu estava Estava faltando população Aqui né Tripulação pra elas Coloquei várias de multiple Agora E eu vou esperar Só essas naves Recuperarem um pouco Deixa eu ver se eu tenho Um supply pra isso Eu tenho Vou esperar só essas naves Recuperarem um pouco E daí nós vamos Atacar esses caras de novo Isso é isso galera Galera Enquanto nossas naves Estão se recuperando Tá Pra eu conseguir Atacar a estação Eu vou Falando nisso Eu ainda tenho tempo Pra atacar essa estação Tenho né 92 dias Tá tranquilo Deixa eu fazer Server nesses planetas Aqui Achei dois planetas Muito interessantes Tá Esse aqui tem 175 Mas o outro é 100 Vocês já vão ver Vamos fazer o server Aqui Faz aí Tomara que eu morra Ninguém Eu vou lá Ok É um planeta bem Mé Bem mé Mas tipo Muito mé Beleza Vamos aqui no outro Vamos ver se ele tem Coisa melhor Galera Vamos nele aqui Chegamos Server Server Meu Deus Holy cow Isso sim é um planeta Galera Tá Isso sim é um planeta Galera Tipo Não é maravilhoso Ele nunca vai produzir Muito de alguma coisa Mas ele vai produzir Basicamente Um pouco de tudo E além disso Ele tem Uma Uma ruína Né Extensiva Eu acho que esse aqui É um forte candidato Pra que a gente Consiga Que é isso Trend Pra que a gente Consiga Fazer De fato Fazer Uma colônia Tá Acessibilidade 57 Uau Realmente gostei Galera Vamos Basicamente é isso Galera Eu acho que a gente Vai vir pra cá sim Vamos ver Explorar as ruínas A gente achou Uma Mercury Standard Shuttle Oh crap Eu quero essa nave Ah não Drain field Dela é ruim Storage The hot field Injector Hum Galera Eu não quero essa nave Aqui não Vamos Começar as operações Ali de Savage Hum Nanoforja Já? De cara? Uau Isso aqui galera Tá muito raro Hoje em dia Foi bem Foi muita sorte Tenho achado Já Make Shift Generators Que eu já tenho Pd laser Storm Needle Hum Bem decente Bem decente Muito interessante E outras coisas inúteis Vamos pegar aí Beleza Valeu Valeu a pena Explorar isso aqui Valeu a pena Galera Vamos fazer outra range Contra essa base pirata Aqui Já que dá pra fazer Why not Why not Supplies Oh god 900 supplies De novo Oh Deus Ah Eu preciso de pessoas Tem pessoas aí Não tem Vamos lá Vamos selecionar aqui Faz a range Perdemos alguns marinos Tudo mais E ganhamos um monte De coisa Vamos lotar aqui Ah Dá pra eu jogar Alguma coisa fora Dá Beleza Então pronto É isso Deu ótimo Galera Confirma que continua Beleza E agora E agora É hora De Pera Volta aqui Você quer conversar Comigo Não Agora é hora De engajar Contra Essa Orbital Station Vai dar Bom Não sei Mas nós vamos Orbital Station Vai todo mundo aí É isso Deprói Tem mais alguma nave Que eu queira Não Dá deprói Beleza Deprói Você What Você aqui Você protege ela Você protege aqui Vocês dois Você protege Ela E você protege aqui E você vai É isso Ok galera Estamos indo contra Essa estação Tá pesado Acho que é a estação nível 1 Mesmo assim Ela bate Mais do que Tambor Infesta Apoia Quer dizer A gente tá apanhando Mais do que Tambor Infesta Mas tá indo Galera Tá indo Uau Olha a quantidade De dano Que ela tá Tancando Aí Quando eu entrar na frente Eu não fico tão Preocupado Ela aguenta porrada Os caras aqui atrás Também aguentam porrada Então Tá tranquilo Beleza Ver o que a gente vai conseguir Aqui galera Porque tá foda Ok galera Foi Mas assim Muito difícil Já destruímos um lado De armamentos Falcon corre Gritando Ok Eagle volta pra cá Você Engaja Falcon Corre gritando Realmente Corre gritando Falco Muito gritando Falando Ai ai Gritando e falando Ai ai Pronto A gente perdeu Uma nave aqui Foi a nave que eu tinha Capturado Dos Dos piratas Então Não tô tão Triste com isso Mas Enfim Deu certo Ship recovery Ainda dá Ai O pior é que ela Não tá ruim Galera O pior é que ela Tipo Tá ok Até O pior é que ela Tá bem ok Tá bom Galera Vamos deixar ela aqui O pessoal da live Não deixou Recuperar ela Infelizmente Eu já tinha um valor Sentimental Já Evitational beam Hum Interessante Que era o que a gente queria Justamente pra colocar Na nossa ego Certo Acho que era Mas nada Demais Nada demais Só Porcaria na verdade Deixa aquilo lá Ainda tô pesado O que que eu vou tirar aqui Galera Vamos pensar Vamos ver aqui Tira Você Você é duzentão Vamos tirar uns Negócios desse aqui Tô pesado ainda Não Então pega aí de volta Confirma O que aconteceu Você foi promovido What Especialista em Ranger Ok Sai E é isso Destruímos aqui Agora esses caras Estão correndo Pra cima de nós Vamos sair aqui um pouquinho Tentar fugir desses caras E é isso Ok galera Conseguimos destruir aqui Eu estou feliz com isso Deu muito trabalho Definitivamente A gente precisa De uma nave tanque Eu preciso achar uma Paragon Urgentemente Mas é isso Eu vou encerrar Esse episódio agora Provavelmente Eu vou voltar Pra civilização E vamos ver O que que eu consigo Fazer aqui Tá bom galera Aquele abraço Do Aka E até mais Tchau Tchau